Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal, eu sou o Guto, esse é o Brad, vem Brad. Acabamos de ali comprar fio, gente. Então, como vocês viram aí, o assunto de hoje é sobre parte elétrica, e parte elétrica é um assunto bem complexo aqui, né gente? Porque tem gente que gosta de fazer bem feito, que é o correto, mas eu faço do jeito fácil, que não gasto nada, e dá certo também, tem mais de dois anos que eu faço desse jeito. E eu só tô fazendo esse vídeo porque eu vi dois amigos me perguntar que não tinham dinheiro pra fazer a parte elétrica, e cobraram dois mil reais dele, o outro cobraram mil e quinhentos. Então, não tô falando pra vocês fazerem do meu jeito, mas vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha parte elétrica. Vambora, Brad. Tamo aqui em Minas, o Comboza tá ali, ó, morrinho aqui judinho, eu parei um pouquinho pra descansar. Vem, filho. Vem. Não vou catar você não, vem. Isso aí, vambora. Vamos pro vídeo. Bom, gente, no final do vídeo irei mostrar tudo sobre a minha parte elétrica, painéis solares, bateria, controlador de carga, inversor, carregador de bateria, então fique até o final aí, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, repara que cai uma madeira no chão, e misteriosamente ela sobe em cima da Kombi, não deu pra entender essa parte. Mas, gente, agora eu tava criando o suporte da minha TV, tava fazendo uma adaptação, e é isso aí. Choro, Paulo. TV é uma coisa que eu usei muito quando estava viajando, gente, quando pegava 4, 5 dias de chuva, ficava dentro da Kombi, então eu gosto muito de seriado, filmes, punho Netflix aí, e varava a semana inteira. Nesse momento, gente, a gente estava instalando as tomadas 110 da cozinha, que é onde eu ligo o liquidificador, ligo o mixer. Bom, pessoal, aí, ó. Coloquei a tomadinha, agora eu vou pôr ela aqui, ó, ela vai ficar na sanca. Ó, a sanca encaixadinha, a tomadinha aí em cima da pia, né? Agora, eu vou vir com a fita de LED. Dentro da sanca, de fora a fora, vai ter uma fita colorida de LED, pra eu escolher a cor, ficar mó chiquezinho, sabe? Vamos colocar aí. Bom, gente, o celular acabou não filmando a instalação da fita de LED, mas agora eu tava fazendo meus plafons 12V, olha, tem um vídeo aí no canal como eu fiz. Depois eu fui cortar o lugarzinho onde eles iam ficar. Bom, galera, comprei também na internet, ó, esses botãozinhos tic-tacs, tá vendo? Acabei de colocar um aqui, agora eu vou colocar o outro aqui, ó, pra fazer o acionamento. Ó, fazer o buraco aí do tamanho certinho. Tá aí, show de bola. Parece que um ficou um pouquinho mais altinho, mas tá bom demais. Chorpa! Vamos lá! Gente, a instalação desses plafons nada mais é que um positivo e um negativo indo pra bateria. E no positivo eu pus uma chavinha, que é onde você vai desligar e ligar ele, que no caso é acender e apagar, né? Simples assim, galera. Bom, gente, vamos tirar aquela dúvida que todo mundo tem como ligar as lâmpadas 12V, ou seja de LED ou APAFLON que eu fiz, tem aí no YouTube como eu fiz. Vamos simular aqui, gente, olha, sua bateria estacionária que tá lá. O que você vai fazer pra ligar sua lâmpada? Nada mais é que são dois fiozinhos, gente, um no positivo e o outro no negativo. Só isso que eu uso. Tem gente que põe disjuntor, põe fusível, gente, mas ele vem com um fiozinho tão fininho que se acontecer alguma coisa, acho que vai romper. Aí pra você acionar a luz, no positivo você põe essa chavinha. No positivo, aí você quer acionar, vamos supor, cara, desde lá perto da luz, né? Você, ó... Tá vendo? Tá dando contato aqui, mas ó, tá vendo? Só isso. E a mesma coisa do outro também, ó. A mesma coisa desse aqui também, ó. Liguei aqui o positivo, ó, veio o negativo aqui, ó. Tá aceso, tá vendo, gente, ó? Desligou o positivo aqui, cortou, apagou a luz. Só isso, gente, olha que coisa mais simples. Só isso. E assim, gente, eu fiz toda a minha iluminação. Olha aí o positivo, olha. Tá vendo? Eles estão saindo aqui, dando a volta inteira. Descem ali, vem aqui e vem na minha bateria aqui. Olha lá o outro. Olha o outro positivo. Mesma coisa, galera. Sai os dois fiozinhos e eu ponho interruptor no positivo. Você pode pôr aonde você quiser interruptor. Olha esse. Por exemplo, olha aqui aonde que tá, ó. Vem os dois fios, desce aqui, eu queria aqui. Pus o positivo aqui, olha. Ó, tá vendo? Tudo usando esse fiozinho aqui, galera, de 1,5. Esse fio residencial de casa aqui, ó, de 1,5. Que é um positivo e eu uso um positivo e um negativo. Só isso, gente. Simples assim. Espero que ajudem vocês aí com algumas dúvidas. E aí, meu povo? Beleza? Bora continuar a parte elétrica? Bora, olha. Acabei de ir no auto elétrico ali. Comprei esses negocinhos aqui que põe no polo da bateria lá. Tá vendo? E aperto no fio aqui, ó. Não sei o nome. Mas o cara me meteu a faca na minha e comprou um real, cara. Cada pecinho das kits, eu não sei se acertava. Mas é isso aí. Então, bora lá, gente. Agora fazer a instalação nos fios aqui. Tá tudo marcadinho. É, tá nas gambiarra aqui. Agora eu vou pôr isso aí no polo positivo, no negativo. E vou pôr meu inversor. Eu tenho que pôr meu inversor aqui também. Fica saído. Eu vou mostrar o tramboy que é meu inversor, gente. Olha isso aqui, gente. Gente, o tamanho, vocês não têm ideia. Dois palmos, ó. Puru. É um inversor de 3 mil watts, onda pura. Ele tem um pico de 6 mil. Isso aqui toca até avião, gente. Mas é um exagero. Eu não uso. Eu comprei pra me tocar furadeira circular. Que é as coisas que eu achei que eu ia... Micro-ondas que eu achei que eu ia usar na estrada. Mas não usei nada disso. Então, eu acho um exagero. Hoje eu vou pôr porque eu tenho ele, né? Senão, nossa senhora, eu cumparia um inversorzinho de 100 reais e chora o pau, né? É só pra televisão. Mas vamos lá. Vamos colocar ele aqui e fazer as instalações. É a base feita aqui, gente, por inversor. Agora eu vou botar uns parafusinhos ali pra ele não mover lá. Não ter perigo de relar na bateria e as coisas, né? Ó, quem encontrar comigo na estrada e quiser comprar esse inversor, Tá vendendo uns dois pau e meio aí. Eu acho que vai estar valendo uns três mil esse inversor aqui. Eu nem usei, ó. Tá louco? Qual o tamanho isso aqui, ó? Maior que a bateria. Bom, galera. Agora eu vou fazer um testezinho básico aqui no inversor pra vocês verem, ó. Ele tá ligado ali na bateria. O que que acontece? Eu vou precisar cortar aqui com a tico-tico. Porque pra mim ter acesso ao botãozinho dele pro lado de fora. Aqui eu vou pôr uma caixinha. Tem uma entrada USB também e vou usar. Então, tá ligado ali no inversor, ó. Tico-tico, ó. Tico-tico é, acho que, 600 watts. Ó. Normal, galera. Ele toca a furadeira minha de 1.200. Toca o meu micro-ondas, 1.500. O negócio é violento. Então, vamos cortar aqui. Depois eu mostro aí. Pensa numa tico-tico boa. Olha aí a velocidade do corte. Olha o pau. Galera, aí, ó. Inversor colocado. Botãozinho agora aqui pra... Liga e desliga ele, ó. Dá pra ver a luzinha. Isso aí. Bora continuar aqui o processo. Tá vendo? Olha aqui. Aqui são os positivos que eu já sei. Eu só coloquei os anelzinhos aqui no fio. Passei uma fita isolante aqui pra dar uma isolada. E não tem segredo, gente. Agora eu vou vir no polo positivo aqui. Vou pegar os negativos ali, que são os outros dois. Vou colocar lá no negativo. E é isso aí. Não tem como fechar curto. O único lugar que eu vou pôr um disjuntor vai ser aqui no positivo do painel solar. E o da geladeira que eu pus. Do inversor também. Não vou pôr nada, não. Eu nem uso esse inversor. Muito pouco. Mas é isso aí. Bom, pessoal. Minha parte elétrica toda finalizada. Então, vou mostrar pra vocês. Vamos começar do lado de fora aqui. O que eu tenho aqui? Tenho dois painéis solares, gente. De 150 watts cada um. Totalizando 300. Vamos lá. Vamos descer. Vamos lá pra dentro. Segura a escada aí, Pedrinho. Segurando, Pedrinho? Segurando. Chora o pau. Chora o pau. Vamos lá dentro de casa, então. Bom, gente. Então, vamos entrar aí na minha casinha. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui já com a lâmpada que eu já mostrei pra vocês, né? A chavinha no positivo, olha. Tá saindo daqui. Tá dando a volta na Kombi. Vindo aqui na bateria. Mas, bom. Saindo lá do painel solar. Desce dois fios aqui, ó. Que é o positivo e o negativo, ó. Eles entram aqui no painel. Tá vendo? Super simples, gente. Olha só. Tá tudo marcadinho. E saem dois fios daqui que vai pra bateria. Que no caso é esse azul aqui e esse preto. Tá vendo? E no positivo aqui eu pus um disjuntor. Na hora que eu precisar desligar o painel, eu desligo. Tá vendo? Bom, o que mais? Energia 110 na Kombosa, gente. Energia 110 na Kombosa é aquela tomada ali da TV. E essa aqui, ó. Essas duas aqui. O que que acontece? De lá, gente, sai dois fios também, ó. Dá a volta aqui. Desce e eles vêm aqui atrás do meu inversor, gente. Olha. Porque o inversor tá pegando aqui, ó. Positivo e negativo. Ele tá pegando da bateria ali. Tá transformando em 110. Tá saindo aqui e tá indo na tomada da TV. E nessa aqui. Temos as luzes de LED colorida de fora a fora aqui, olha. Na sanca. Várias cores. Né? Temos aqui essa luzinha também. Já desliguei. Gente, então o meu sistema todo se compõe em dois painéis solares de 150 watts. Que passa por esse controlador de carga MPPT de 30 amperes. Que desce, gente. Vem naquela bateria de 220 amperes de gel. Que passa pro meu inversor aqui que gira 110. E ali eu tenho um controlador de carga da usina que eu não deixo ele fixo. Porque eu quebro o galho de amigo na estrada quando tá sem bateria. A gente faz uma chupeta, umas coisas assim, pressa pra carregar. Então ele fica solto ali. Mas é um carregador de bateria de 60 amperes. E é só isso, gente. Esse é o meu sistema todo operacional funcionando aqui. Disjuntores, vamos lá. Eu pus um no painel solar. Tem um cabo positivo que tá vindo lá da bateria de trás. Também tem um. E a minha geladeira também, gente. A dúvida. Muita gente tem geladeira. Pô. Pus a geladeira. Pus fiozinhos de 4,5 ali, ó. E pus um disjuntor no positivo. Então eu quero desligar a geladeira. Eu só faço isso. A geladeira tá desligada. Eu vou fixar bonitinho aqui depois. Aqui na lateral. Mas quero ligar a geladeira. Só fazer assim, ó. Desligado. Volta pra cima. E é isso. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Ó. Quebra taça aqui. Esse foi o vídeo da minha parte elétrica. Foi uma parte elétrica bem simples. Não tô dizendo que é o certo vocês fazerem assim. Mas também não é o errado, gente. Eu uso assim já há dois anos. Nunca tive problema. Graças a Deus. Mas eu fico muito triste quando a pessoa chega pra mim e fala que tá amarrado na parte elétrica. Que o sonho dela tá parado. O projetinho por conta da parte elétrica. Então, do jeito que eu mostrei, vocês conseguem fazer. É muito simples. Já dá um adianto muito grande. Se vocês vão economizar mil reais, mil e quinhentos de mão de obra. E super simples de fazer. Vocês viram. Funciona. E os produtos não são baratos. Igual você vai investir num painelzinho solar. Você vai investir num controlador de carga. Numa bateria. Um inversor. Vai gastar um dinheirinho. Mas se você já economizar a parte aí da mão de obra. Você mesmo conseguir fazer. Já é um adianto muito grande, né? Eu não tenho condição de pagar. Infelizmente. Eu sou bem simples. Mas... É isso. O intuito do vídeo era mostrar como é a minha parte elétrica. Espero que eu clareie a ideia de vocês aí. E... Então se inscreva no canal. Deixa aquele joinha aí. Que vai vir bastante vídeo legal. Estou finalizando meu teto solar ali. O próximo vai ser do teto solar. E é isso aí. Fica com Deus. Chora o pau. 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 Jornal. Chora o pau. Tchau, tchau.